E aí moçada estudiosa, preparado para mais uma videoaula com o professor Alderico Mello? E antes de começarmos, quero pedir aí que dê um like, um joinha em nosso canal, compartilhe com os amigos, com os vizinhos, para aumentar o conhecimento de todos na área da biologia. E, caso não goste da videoaula, compartilhe assim mesmo com o seu inimigo. Inscreva-se no nosso canal, para fortalecer o nosso canal, e assim ajudar o seu professor a melhorar as suas videoaulas. E não esqueça, toque aí no sininho, tocou, o alerta chegou, da videoaula que irei postar. Então, deixamos de enrolação, e vamos começar a nossa videoaula de hoje. Aula de número 4, Genética, Tipo de Dominância e Probabilidade. As dominâncias em genética. Vamos começar com a dominância completa. São genes cujo seu produto afeta o funcionamento celular, alterando assim a sequência de bases nitrogenadas do alelo recessivo. Assim, não se expressam corretamente. Em nossas aulas, falamos que é um genes que inibe a ação do outro, erroneamente. Mas, é a melhor forma do aluno entender como o genes dominante se expressa e impede a expressão do recessivo. Mas, na base científica, fala-se que o genes afeta o funcionamento da célula, alterando o que? As sequências de bases nitrogenadas do alelo recessivo. Como assim? Pegando aqui o pincel, podemos dizer, temos o DNA. Nesse DNA, nós temos o que? Bases nitró... As bases nitrogenadas, certo? Nessas bases nitrogenadas, vai ocorrer a seguinte consequência. Então, os genes dominantes, eles são capazes de alterar as bases nitrogenadas, que nós conhecemos como o que? Adenina, citosina, guanina e timina. Então, essas bases nitrogenadas, quando elas são alteradas, elas alteram o que? A sequência de proteína. E essa sequência de proteína pode se expressar incorretamente. Assim, ela não vai expressar a característica recessiva. Sendo assim, apenas a dominante consegue se expressar e inibe, erradamente se dizendo inibe, a expressão do recessivo. Ok? Então, vamos aqui apagar, guardar o pincel e vamos lá para a resposta. O termo dominante leva a ideia equivocada de que o alelo inibe a ação de outro, que não acontece. Sim, acontece o que? A alteração nas bases nitrogenadas impedindo a expressão correta desse alelo recessivo. Então, aqui o exemplo, sementes amarelas, plantas de semente amarela cruzada entre si, dão descendentes 3 amarelas para uma verde. Na proporção genotípica de 3 para 1 e a fenotípica 3 para 1 e a proporção genotípica 1 para 2 para 1, certo? Agora, vamos comparar a dominância completa com a ausência de dominância ou dominância incompleta. Como já falamos, a dominância completa é quando o fenótipo heterozigoto, Vzão, Vzim, é idêntico a um dos homozigotos, Vzão, Vzão. Aqui houve um errozinho ao digitar que o heterozigoto é Vzão, Vzim e o homozigoto Vzão, Vzão. Então, consertem aí. Então, a dominância completa, o homozigoto é a mesma característica do heterozigoto. Quer dizer o que? O mesmo fenótipo. Exemplo, evilha. O Vzão, Vzão, homozigoto, Vzão, Vzim, heterozigoto são ambas amarela, enquanto Vzim e Vzim são verde. Isso é uma característica de dominância completa. Já na dominância incompleta, a ausência de dominância ocorre quando o fenótipo dos indivíduos heterozigoto é intermediário. Então, expressa-se uma nova característica. Aqui temos Vzão, Vzão, flores vermelha, Vzão, Vzão, flores branca e quando temos Vzão, Vzão, flores cor de rosa. Uma característica o que? Intermediária entre o vermelho e o branco. Então, isso é a ausência de dominância ou dominância incompleta. Então, vamos lá para o cruzamento de plantas de ausência de dominância, vermelho e branco. Cruzando vermelho e branco, nós teremos a produção de gameta Vzão e gameta Bzão. Unindo os gametas Vzão com Bzão, você tem o que? VB, que é rosa. Fazendo a autofecundação de VB, nós temos agora Vzão, Vzão, vermelho, Vzão, Bzão, rosa, Vzão, Bzão, branca. Então, dando o que? Uma para duas para uma. Tendo uma proporção fenotípica idêntica à proporção genotípica. Como podemos ver aqui, geração parental, geração F1 e a geração F2 no cruzamento de gerações de autofecundação. Certo? A codominância. A codominância ocorre quando os dois genes se expressam ao mesmo tempo, formando duas características em um só indivíduo. Exemplo, é o tipo de ausência de dominância em que o indivíduo heterozigoto expressa-se simultaneamente os dois fenótipos paterno. Então, um, o pai expressa o fenótipo no filho e a mãe também expressa o fenótipo no filho. Como exemplo, é o grupo sanguíneo. Vamos lá para o grupo sanguíneo. Exemplo aqui, o grupo sanguíneo. É o genes e a produção de antígeno A. IB, produção de antígeno B. AB, produção de antígeno A e B, codominância. Certo? E o Izinho, não há produção de antígeno. Pegando aqui novamente o pincel, para uma explicação mais detalhada. Podemos fazer o seguinte. O IA. Quando o genes IA aparece, a produção do antígeno A vai ser o seguinte. Você tem a hemácia e essa hemácia vai ser cercada de receptores proteicos. É forma de antígeno A. Certo? Então, ela terá várias proteínas do tipo A ao redor dessa célula chamada o que? Hemácia, que é a nucleada. Na produção de antígeno B, a hemácia vai ter várias proteínas receptoras do tipo o que? B. E quando a produção de antígeno AB ocorre, uma hemácia com dois tipos de receptores. Tanto o A como o receptor B. Então, ela vai ter o receptor B e o receptor A. Certo? Por isso, ela manifesta as duas características. E uma hemácia sem receptores, que é o caso da hemácia com genes I. Certo? E isso é chamado codominância. Apagando tudo, recolhendo aqui o pincel. Vamos para o exemplo. Pegando indivíduos heterozigotos, sangue A, Izinho, B, Izinho. Fazendo o cruzamento. IA com IB dá o que? AB, sangue tipo AB. IA com I dá sangue tipo A. Izinho com B dá sangue tipo B. Izinho com Izinho, sangue tipo O. Que por landestênio foi chamado sangue zero, porque não tinha antígeno. Mas no caído da boca do polvão, ficou como sangue O. Mas na realidade é sangue zero, por não ter nenhum antígeno. Zero de antígeno. Certo? Agora temos o exemplo bovinos shorton. Há vacas vermelhas, certo? Bovinos vermelhos e bovinos brancos. Quando cruza o vermelho com o branco, sai um vermelho alternado com o branco, distribuído por todo o pelo do boi. Então aqui está uma figura representando o boi branco e o avermelhado. E quando cruza entre si, aparece um malhado heterozigoto VB. Então nesse cruzamento dessas vacas e com o boi, ocorre o que? Rzão, Rzão avermelhado. Rzão, Rzim com as duas características, o branco e o vermelho se manifestando. Rzão, Rzim novamente. E Rzim, Rzim, que é quem? O branco. Certo? Aqui eu usei uma letra que não condiz com a letra do nosso resultado, certo? Então poderíamos usar o que? Azão, Bzão. Certo? Para identificar. Mas a sequência é a mesma. Então é só mudar aqui a letrinha. E você tem o cruzamento das vacas shorton. Certo? É usar o Azão, Azão, no lugar do Rzão, Rzão. O Bzão, Bzão, no lugar do Rzim, Rzim. E o AB, no lugar do Rzão, Rzim. Rzão, Rzim vai ser o que? AB. Que são o que? Bois malhados. Branco com vermelho. Heterozigoto. Certo? Então continuando a nossa aula, nós teremos aqui uma proporção de 1, Rzão, Rzão, para 2, 1, Azão, Azão, vermelho, para 2, A, Bzão, vermelho, alternado com branco, distribuído por todo o corpo. E 1, branco, Bzão, Bzão, que dá 1 quarto. Certo? Então é só um cálculo para entender o que é a codominância. Quando os dois genes aparecem, se manifestam nos descendentes. Probabilidade. É a chance de um determinado evento ocorrer entre dois ou mais eventos possíveis. Então aqui no cálculo nós temos o que a gente deseja e o que é possível de acontecer. No exemplo aqui da moeda, nós temos cara e coroa. Dois eventos possíveis de acontecer. Se eu escolher a cara, nós teremos 1 sobre 2. E se escolher a coroa? 1 sobre 2. Que é 2, cara, coroa e 1 que você escolhe. Isso é probabilidade. Nesse caso, dizemos que a probabilidade de sair cara, por exemplo, é 1,5 ou 50%. Pois espera-se que metade dos lançamentos de uma moeda seja obtida na face cara. Certo? São eventos que dependem da sorte. Chamado que eventos aleatórios. Aleatórios significa o que? Que dependem de situações desconhecidas, incertas e ao acaso. Sempre tem um evento selecionado e um conjunto de eventos possíveis. Por exemplo, joga dado. Você tem 6 faces que podem cair e uma que você deseja, que é o número que você escolheu. O baralho, 52 cartas e você escolhe uma. Então, você tem a chance de 1 sobre 52 de tirar uma carta que você deseja. Moeda, você tem cara e coroa. Duas faces possíveis. E uma que você vai escolher, ou a cara ou a coroa. Probabilidade condicional. É quando na questão é botada uma condição para que ocorra a probabilidade. Então, crianças do sexo masculino e albino. Uma probabilidade depende da condição da outra. Eventos independentes. Os eventos independentes são aqueles em que a ocorrência de um deles não afeta a probabilidade de outro evento ocorrer. Como, por exemplo, obter cara ao lançar uma moeda. Não aumentar nem diminuir a chance de sair cara. Certo? Em um novo lançamento da mesma moeda. Ou de outra moeda qualquer. Assim, o resultado obtido em cada lançamento da moeda é um evento independente de qualquer outro. Então, não depende da quantidade de vezes que você joga. Cada evento é independente. É sempre a mesma porcentagem para acontecer. Certo? Então, é usado quando ocorre dois eventos simultâneos. Então, usa-se a multiplicação para obter a probabilidade. Na regra do I, a gente multiplica. Então, se ele tiver lá, albino e do sexo masculino. Então, você pega a probabilidade do sexo e multiplica pela probabilidade da doença. Certo? Exemplo. Qual a probabilidade de uma moeda cair cara e novamente sair coroa? Então, nós temos o I. A regra é multiplicar. Então, ele quer, na primeira, cair cara. Qual é a probabilidade? Um meio. E, novamente, sair cara. Então, I, bota a multiplicação e, novamente, a probabilidade. Então, uma vez uma, um, dois vezes dois, quatro. Então, você vai ter o quê? Um quarto de chance de sair essa probabilidade. Na regra do OU, em probabilidade, você soma. Certo? É usado quando ocorre um evento ou outro evento mutuamente. Então, usa-se a soma para obter a probabilidade. Então, exemplo. Qual a probabilidade de uma moeda cair cara ou coroa? Você pega um meio da cara mais um meio da coroa. Tira o MMC, o mínimo múltiplo comum, que é dois. Então, dois dividido por dois dá um, vezes um, um, dois, dividido por dois dá dois, vezes um, 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 mais um, dois. Dois dividido por dois dá um. Um, 100% disso aí, cara ou coroa. Então, você tem uma chance total, escolhendo isso. Então, um meio mais um meio, vai dar o quê? Um. Certo? E a probabilidade disso acontecer. Exemplo. Para determinarmos a probabilidade do sexo dos filhos, precisamos saber as seguintes condições. Primeira condição. O sexo do segundo filho, ele independe do sexo do primeiro. E assim sucessivamente. Cada sexo que vai nascer é independente do sexo que já nasceu. As chances de ter um menino são iguais às chances de ter uma menina. Isto é, 50% para nascer menino e 50% para nascer menina. Portanto, temos menino, um meio, igual a 50%. Então, vamos explicar. A probabilidade que você deseja é um filho homem. Mas você tem duas probabilidades de nascer. Pode nascer mulher ou homem. Então, dois dividido por um. Certo? Menina, um meio, 50%. Então, você quer que nasça a menina. Então, você tem uma chance de nascer menina. Mas você tem chance de nascer menina e menino. Que dá 1 sobre 2. Com base nesses dados, vamos determinar a chance de ocorrer os pares fornecidos anteriormente. Para tal situação, utilizamos um desenvolvimento binomial dado por x mais y elevado a n. Onde n equivale ao número de filhos que o casal deseja ter. Nesse binômio, o x representa menino e y representa menina. Observe o desenvolvimento da expressão. Então, você tem x mais y elevado a 2. Vai ficar x mais y vezes x mais y. x vezes x, x ao quadrado. É... x vezes y, x, y. Mais y vezes x, x, y. E y vezes quem? Y vai dar y ao quadrado. Certo? Então, aqui elevado a 2, você multiplica. Tira o primeiro e o segundo e multiplica. Então, x vezes x, x ao quadrado. x vezes y, x, y. Y vezes x, x, y. E y vezes y, y ao quadrado. Certo? Aí, agora você vai fazer o seguinte. Soma os dois do meio, que são iguais. 2x, y, igual a y ao quadrado. E x ao quadrado no início. Agora, vamos para a pergunta. Menino, você tem 1 meio. Então, se você tem 1 meio para menino. E y, menina. 1 meio. Então, todo esse aí, o x é o menino. E y é a menina. E todos os dois têm a probabilidade de 1 meio, 50% de nascerem. 2 menino. Então, vamos lá. São 2 menino, você pega x ao quadrado. x ao quadrado é igual a quem? x menino é igual a 1 meio. Então, você vai botar 1 meio ao quadrado. Então, vai ficar 1 vezes 1. 1, 2 vezes 2, 4. Dá 1 quarto. 1 quarto dividido dá 0,25. Multiplicado por 100 dá 25%. Agora, se você quer 2 meninas. Y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 1 meio ao quadrado. 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Dividido dá 0,25. Multiplicado por 100, 25%. Um menino e uma menina. Agora, você quer 1 menino e uma menina. X vezes Y. Então, você vai ter quantos filhos eles desejam? 2. Quais são? Um menino e uma menina. Então, você vai pegar 2 vezes a probabilidade de menino, que é 1 meio, vezes a probabilidade de menina, que é 1 meio. E isso vai dar o que? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2, 4, que vai dar 1 meio. 1 meio vai dar 50%. Ok? Vamos para mais um experimento com ter filhos, homens ou mulher. Supondo que um casal deseja ter 3 filhos. Determine as possibilidades e a probabilidade dos filhos desejados pelo casal. Então, você vai X mais Y elevado a 3. Aonde? Você separa X mais Y vezes X mais Y vezes X mais Y, que são os 3 do exponencial. Aí, você vai multiplicar X vezes X vezes X, que dá o que? X elevado ao cubo. Aí, agora você vai X vezes Y, vai dar X vezes Y, X vezes Y, vezes X. Então, vai dar X ao quadrado Y, e elevado a 3. Soma de 3. E, você vai multiplicando o Y vezes Y, vezes Y, dá Y elevado a 3. Então, nesse trinômio, você agora tem a sequência de 3 filhos. Certo? Então, aqui. Se for 3 filhos, 2 homens e 1 menina. Usa-se essa fórmula. Se for 3 menina, usa essa. Se for 3 filhos, 1 homem e 2 menina, usa essa. Se for 3 menina, usa essa. Então, vamos lá. 3 menina, usa-se o que? X elevado a 3. Então, 1 meio elevado a 3. 1 vezes 1, vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8, que vai dar 1 oitavo. 1 oitavo, dividido, dá 12,5%. Agora, eu quero 2 menino e 1 menina. 2 menino e 1 menina é o 3 vezes 2 menino e 1 menina. São quantos filhos? 2 mais 1, 3. Então, vamos lá. 3 vezes 1 meio elevado ao quadrado, que vai dar 1 quarto. E aqui, 1 meio. 1 quarto vezes 1 meio, dá 1 oitavo. 1 oitavo vezes 3, 3 oitavo. 3 oitavo, dividido, dá 37,5. Agora, vamos para mais outro exemplo. 2 meninas e 1 menino. Usamos qual? 3xy ao quadrado. Então, 3xy ao quadrado é 3, 1 meio, vezes 1 meio ao quadrado. Dá 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 1 quarto, vezes 1 meio, 1 oitavo, vezes 3, 3 oitavo. Aí, 3 oitavo. Já fizemos essa somazinha aqui. 3 oitavo, dividido, dá 37,5, depois de multiplicar por 100. Outro exemplo. Um homem e uma mulher possuem pigmentação normal. O homem é filho de um pai normal e uma mãe albina. Se o homem tem a pigmentação normal e a mãe albina, o gênero dele é o quê? Azão e Azim. O Azão veio do pai, que tem pele normal, e o Azim veio da mãe. Então, ele é heterozigoto. A mulher é filha de uma mãe normal e um pai albino. Então, ela também é heterozigota. Azão e Azim. Determine a probabilidade deles terem um filho albino do sexo masculino. Então, albino é 1 quarto e o sexo masculino, 1 meio. 1 quarto vezes 1 meio, dá 1 oitavo. Então, vamos fazer o cálculo. Azão e Azim com Azão e Azim dá... Azão, Azão... E Azão com Azim, Azão, Azim, Azim com Azão, Azão, Azim, Azim com Azim, Azim, Azim. Agora, vamos para as probabilidades. O que é que ele quer? Filho albino. Então, nós queremos o quê? Essa parte, que é 1 quarto. 1 quarto de albino e do sexo masculino. É o quê? Sexo masculino, 1 meio. E agora, a albina e sexo masculino. Masculino, a probabilidade é o seguinte. 1 quarto vezes 1 meio, que vai dar 1 oitavo. Certo? Então, qualquer dúvida, comente aí no final da aula. Que assim que eu terminar a aula, eu irei tirar sua dúvida. Valeu. Até a próxima. E encerrando, como sempre, eu falo sobre um versículo bíblico. Senhor, me conduz pelo melhor caminho, guiando meus passos. Aumenta minha força e me ensina a esperar pelo teu tempo. Pois quem espera pelo tempo de Deus, sempre alcança. O tempo de Deus é perfeito. Ele não está demorando. Ele está caprichando em preparar o teu caminho. Certo? Para que você tenha sucesso na vida. Então, não reclame se as coisas estiverem ruins. E estiver demorando a ação de Deus entrar na tua vida. Então, espera e confia nele. Porque ele não esquece. Ele demora porque ele está caprichando para te dar a tua bênção. Então, tenha fé em Deus e siga em frente. E, como sempre, encerrando aqui a videoaula, eu quero pedir que você dê um like, um joinha no nosso canal. Não esqueça de se inscrever para ajudar o nosso canal a evoluir para aulas melhores e com a sua ajuda. Então, se inscreva e peça o vizinho, a mãe e o pai para se inscrever no canal e aprender mais sobre biologia. Compartilhe, compartilhe com todos. Ajude aí o nosso canal a crescer. E não esqueça, toque o sininho. Tocou? O alerta chegou da nossa nova videoaula postada no nosso canal. Então, fiquem com Deus. Até mais. E, quando a nova videoaula for postada, você será avisado. Então, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Fui.